Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. O que eu vou apresentar nesse vídeo é literalmente irrefutável. As pessoas só vão continuar acreditando na teoria maluca do globo, da bola muito louca, se quiserem, por algum desvio comportamental, mental ou desonestidade intelectual. Então, ou você decide se você quer continuar acreditando numa idiotice, numa loucura, numa pseudociência que afirma que nesse exato momento nós estamos a mais de um milhão de quilômetros por hora viajando por uma galáxia e tal, ou você cai na real. Você tem um despertar da consciência humana e começa a ver o mundo como seus olhos te mostram. que você não está girando, você está numa Terra não rotativa, criada pelo Criador e não por uma explosão aí, um Big Bang. Eu nunca vi explosão criar nada, meu amigo. Só destruir tudo. Então, cai na real, meu amigo. Você que ainda acredita no globo, você, dependendo aí, se você trabalha na área acadêmica, eu até vou te entender. Você continuar defendendo o globinho. Mas se você não depende da ciência, dos dias de hoje, essa falsa ciência, meu amigo, você tem que despertar. Você tem que acordar. Deixar o preconceito de lado, né? Porque as pessoas têm preconceito contra terraplanistas. Né? Virou adjetivo de ofensa, né? Você chama outro de terraplanista. Um absurdo isso, né? Todos os povos antigos sabiam que a Terra era plana. Pra mim é um elogio, meu amigo. Pode me chamar de terraplanista à vontade que eu sou mesmo. Né? Então, vamos lá. Sabemos que a 10 quilômetros de altura, você tem uma visão, um alcance de visão de 357 quilômetros. Certo? A 10 quilômetros de altura, né? Que é a altura, a altitude de voo comercial, você consegue observar 357 quilômetros à sua frente. Ó, 10 quilômetros te dá a oportunidade de ver uma área de 357 quilômetros. Certo? Beleza? Você até consegue observar algo além dessa distância. Se, por exemplo, for ali, ó, o Mont Blanc. O Mont Blanc você já não conseguiria ver, né? Estando aí a 605 quilômetros. Se fosse o Everest aqui, você conseguiria ver, né? 8.848 metros, né? Mais afastado que isso, vamos colocar aqui, ó, mil quilômetros. Você já não conseguiria ver o Everest, né? Pelo ângulo, pelo ângulo da sua visão, né? Pela trigoronometria esférica, né? Isso é matemática. É matemática. Certo? Será que a matemática verdadeira, sem firula, ela diz que a Terra é uma bola? Evidentemente que não, meu amigo. E é isso que a gente vai ver. Certo? Então grave aí. 10 quilômetros de altura te dá a oportunidade de observar 357 quilômetros à sua frente. Beleza? Vamos aqui agora pro Google Earth. Eu já expliquei como que foi criado esse Google Earth, né? Então nós podemos usar tranquilamente, sabendo que a Terra não é uma bola. Beleza? Então vamos aqui. Olha só. Aqui nós temos o estado de Linóis, Missouri, Wisconsin. E daí nós temos aqui, ó, o Lago Michigan, o Lago Superior e nós temos aqui a Baía de Hudson. Certo? Será que uma pessoa, na teoria do globo, estando a 10 quilômetros de altura, conseguiria observar o Lago Michigan, o Lago Superior e a Baía de Hudson? Será? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar bem na ponta aqui. Bem na fronteira entre Missouri e Illinois. Vamos colocar aqui. Vamos observar aqui a distância que é o Lago Hudson. 1.900 quilômetros. Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vamos arredondar para 1.900 quilômetros. Beleza? Gravou aí? 1.900 quilômetros. Será que ela conseguiria observar? Evidentemente que não. Porque a 10 quilômetros de altura, você estando dentro de um avião, você consegue observar 357 quilômetros. Estando a 10 quilômetros. E aqui? Uma pessoa sobrevoando o estado do Missouri. estando a 10 quilômetros de altura, né? Altitude de voo comercial. Será que de dentro do avião, ela conseguiria observar, por exemplo, a Baía de Hudson, estando a 1.900 quilômetros? Obviamente que não. Certo? E será que a gente consegue alguma filmagem dessa façanha épica que destrói completamente a teoria do globo? Isso é matemática. São cálculos. Beleza? São cálculos. Tá? Será? Então, meus amigos. Vamos aqui ao despertar da consciência humana. Olha só esse vídeo aqui. O Rio Missouri, Grandes Lagos e Baía de Hudson, vista a 1.200 milhas. Vai dar aí 1.900 quilômetros. Certo? Quem fez o vídeo estava sobrevoando Missouri. Ele conseguiu filmar a Baía de Hudson. A 1.200 milhas. Vou soltar o vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. É, aqui ele tá explicando. Só essa imagem já quebra a teoria do globo, né? Se lembram daquela selfie do Everest? O cara tirou uma selfie do Everest, né? Mostrou uma curvatura atrás dele. Eu vou colocar a imagem num cantinho pra vocês verem. Todos os defensores do globo... Olha aí a prova do globo, né? Olha a prova do globo. O cara tava no Everest. É, basicamente ali a 9 quilômetros. 8.848 metros. Qual é a altura de um voo comercial? 10 quilômetros. Só aí já quebra a teoria do globo. Só essa filmagem aí. Então, o amigo aí tá filmando com uma P900, eu acredito, né? Com uma câmera infrared, beleza? E aqui está. Bahia de Hudson. A 1.200 milhas. 1.200 milhas. Tem outro lugar ali? Até mais longe. 1.790 milhas. Tá? Mas vamos ser humildes aqui. Vamos usar essa daqui, ó. A Baía de Hudson. Aqui está o rio... O rio Mississip, se não me engano. Aqui está o Lago Superior. Né? E aqui está a Baía de Hudson. No infrared. No infrared. Beleza? O infrared, ele usa uma tecnologia que ele tira... Ele consegue observar, além da densidade atmosférica, além das nuvens, certo? Além da umidade do ar, né? Todo mundo sabe disso aí. Então, aqui não é nuvem não, meu amigo. Aqui é os grandes lagos, né? O Lago Superior e lá o fundo, a Baía de Hudson. É essa daqui, ó. Aqui você consegue observar, ó. Aqui está o Lago Michigan, Lago Superior e a Baía de Hudson. Agora, como na teoria do globo, esse cara conseguiu filmar isso, meu amigo? Porque o alcance máximo de uma pessoa que está a 10 quilômetros é de 357 quilômetros. Apenas. É bem longe, já. Só que... 1.200 milhas, meu amigo, já era pro globo. Já era pro globo. E ainda o cara coloca aqui, ó. Imagem épica, infrared, do Rio Mississippi, Grandes Lagos e a Baía de Hudson. Se eu não estou delirando imagens incríveis da Terra Plana. Não, não está delirando. Não está delirando, não está enlouquecendo. É isso que as pessoas acham, né? Quando a gente começa a questionar, né? Se a gente vive realmente numa bola, as pessoas já dizem que você é um louco. Que você está delirando, né? Essa é a arma deles. Essas são as armas deles. Te denegrir, te diminuir, né? Pra você ficar constrangido. Mas, meu amigo, não dá bola pra isso, não. É melhor ser ofendido estando na verdade do que ser aplaudido na mentira. Copiou? Então, e aí? Como é que vai ficar isso? Como que vai ficar isso? Ou vamos dizer que o cara está mentindo aqui? Eu vou deixar o vídeo inteiro pra ele. Ele coloca... Pra vocês. Ele coloca todos os dados. Todos os dados. Ele tem outros vídeos incríveis, esse cara. E pelo que a gente nota, ele não é terraplanista. Ele está questionando, cara. Está questionando. Não é? Não é muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Então, toma essa aqui, ó. O projeto Perlan 2. Perlan 2, aí, ó. A 15 quilômetros de altura. 52 mil pés. 15 quilômetros de altura. Cadê a curvatura? Vou deixar esse vídeo aí pra vocês também. Pois é, meu amigo, né? Não tem como refutar isso aqui, não, meu amigo. Impossível de refutar. Tá? Acabou. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada disso aqui, ó. Isso aqui é uma verdadeira palhaçada científica. Não existe uma única prova do movimento mais simples de rotação. Não existe prova. Translação muito menos. Movimento do sistema solar para a galáxia. E o movimento galáctico, então? Que afirma que nós estamos aí a 2 milhões e 400 mil quilômetros por hora nesse exato momento. Piorou, piorou mais ainda, né? Então, meus amigos, a ciência é assim. Ou você prova, ou é apenas uma teoria. E teoria científica é isso aqui, ó. Isso aqui é pura teoria científica. Tá? Não tem prova alguma, alguma, dessa bola imaginária aí. Não tem prova alguma. Você pode pesquisar aí. Eu venho há anos pedindo aqui, prova aí o movimento galáctico. Prova aí o movimento de translação, rotação. Não aparece ninguém. A gente ofereceu até dinheiro. Não aparece ninguém. Então, meu amigo, eu faço um trabalho aqui de despertador, literalmente. É ruim ser acordado por alguém. Você tá no soninho aí, no ninar da pseudociência. Numa cama confortável, que não precisa questionar nada. Só viver a vida numa mentira. Daí chega, a gente chega, ô, tá na hora de acordar aí, meu amigo. Ninguém gosta de ser acordado, né? A maioria das pessoas acorda de mau humor, né? Mas esse é o nosso trabalho. É de despertador mesmo. É despertar as pessoas aí, né? Ter um despertar da consciência humana. Então, meu amigo, você não vive nessa palhaçada aqui, ó. Anti-Deus, anti-Sião, né? Onde é que tá Deus na criação do globinho? Não tem, cara. Você pergunta pra qualquer professor, pra qualquer cientista. Ué, não foi Deus que criou o globo? Eles vão rir. Que isso aí? Foi uma explosão, o Big Bang. Então, pede pra esses cientistas aí, ó, produzirem algo com uma explosão. Criarem algo com uma explosão. Explosão só destrói tudo, cara. Como é que criou esse lugar lindo que nós vivemos? Nitidamente não é uma bola giratória. Não é? Você vive nisso aqui, meu amigo. Nisso aqui. Num reino, num ecossistema fechado. Com o Sol e a Lua se movimentando acima de nós. Como é observado. Observação é um dos pilares da ciência de verdade. Né? Com as estrelhas acima de nós. Oceanos nivelados. Né? Agora, se você quer acreditar que o nível das águas é desnivelado, curvo. E daí, daí, o problema já não é mais meu, né? Se é uma opção sua, continuar acreditando nessa palhaçada aqui. Daí eu não posso fazer mais nada por você, meu amigo. Né? Se você é cristão, pergunte aí pra qualquer cientista. Quem que criou o globo? A resposta que você vai ganhar. Né? Eles tiraram o Deus da equação. Tiraram o Criador da criação. Né? Então, meu amigo. Que você tenha um despertar. Que você consiga acordar. Porque esse vídeo aqui deu pra fazer um barulho aí, né? Certo? Então a gente vai continuar aí despertando as pessoas. A gente vai continuar trazendo evidências cada vez mais fortes. De que nós vivemos numa terra plana. E não numa teoria ridícula aí. Uma terra bola, muito louca. Perambulando por um espaço sem fim. Absurdo isso. Certo? Então, meus amigos. Eu posso contar com vocês. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo aí. Dá uma força pra nós. Pra gente continuar cada vez mais levando as pessoas. A terra plana pra mais e mais pessoas, né? Porque no momento que você compartilha. O nosso vídeo tá chegando a mais pessoas. Né? Então a plataforma aí. A gente sabe que a gente sofre um boicote. Mas tudo bem. A gente vai continuar mesmo assim. Certo? Então. Divulgue esse vídeo. Deixe seu like de apoio. Deixe um comentário aí. Certo? Que o Criador abençoe todos nós. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Até a próxima live, hein? Live Corujão hoje. Às 10h30 da noite. Com o nosso querido irmão Flávio. Do canal O Evangelista Flávio. Certo? Então toda honra e glória ao nosso Criador. Estamos juntos. E até a live das 10h30 da noite. Valeu! Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da Terra Plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelista Flávio O Evangelista Flávio O Evangelista Flávio O Evangelista Flávio